O Decreto 6.107-07 regulamenta as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e da outras providências. Julgue o item a seguir no tocante ao teor dessa regulamentação. A entidade contratante ou interveniente, bem como seus agentes que fizerem partigo do ciclo de transferência de recursos, não são responsáveis, para todos os efeitos, pelos atos de acompanhamento que efetuar. Essa responsabilidade fica a cargo da Controladoria Geral da União, CGU. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 1º. Parágrafo 2º. A entidade contratante ou interveniente, bem como seus agentes que fizerem partigo do ciclo de transferência de recursos, são responsáveis, para todos os efeitos, pelos atos de acompanhamento que efetuar. Como a gente seleme, por favor, vai pagar uma aplicação, em uma moments, pela Cação. Que vai ter certeza! 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 Obrigado.